Oi, gente! Olha só, acabei de ver o filme Exorcista, teoricamente, 4, que é o início, que conta a história do Padre Merrin. Eu estou completamente perplexa. É o melhor filme da franquia, com certeza, assim, de... é sério, assim, olha, o melhor. Eu vi o 3, e o 3, ele... eu vou falar brevemente, porque não achei nada demais. Eu achei, eu acho que o pior até agora, tem mais um que eu preciso ver pra ter a opinião final. Mas eu achei ele bem ruim, e ele conta a história de um padre também, e um tenente, que ele tá procurando o Padre Carras, que, teoricamente, está vivo num hospício. E daí fica mostrando a história, mas, ai, é muito chato. Tão chato, que eu nem consegui ficar, tipo, o tempo todo ali olhando, e esse é o início, eu fiquei o tempo todo. Além de amar o ator, que é o principal, que é o Stellan Skargard, que é pai do It, novo It, pra quem não conhece e tal. E ele faz a vida do Padre Merrin, e eu achei isso demais, porque, claro, desde o primeiro aparecem umas cenas muito bizarras, num... umas coisas, assim, de areia, os cachorros brigando, e fica parecendo a estátua, e o padre mostrando aquilo, sabe? E aquilo não tem, teoricamente, um... assim, desenlace, aquilo ali, fica ali, pronto. Ninguém fica sabendo o que é, realmente, aquilo ali. E nesse filme veio pra mostrar tudo, 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 um filme de 2004, que até então eu não sabia que existia. Graças ao portal... como é que é o nome? Portal Tartico, uma coisa assim... Tartarico, eu consegui ver, assim, esse site, realmente, não, não estou ganhando nada pra divulgar, mas não... é uma coisa que vale a pena ficar divulgando, porque tem todos os filmes que tu imaginar online, de graça, assim, olha, demais, mesmo, assim, e essa pessoa que fez esse site gosta muito desse, assim, de terror trash. E... então, eu fiquei, assim, deslumbrada com esse filme, porque mostra um padre arrependido pós-segunda guerra, isso é muito importante, em 1949, então, pós-segunda guerra, ele era um padre, e os nazistas fizeram ele fazer várias coisas pra não morrer, e ele começou a testar a fé, porque ele pensou, poxa, acontecendo isso com os nazistas, Deus não existe. E ele ficou um padre descrente e resolveu ser arqueólogo, então, ele, desde então, ficava procurando artefatos religiosos antigos, e um cara chega nele, não quero dar spoiler, mas eu vou contar a sinopse, no caso, e diz pra ele que em tal lugar, lá na África, tem uma igreja que brotou, assim, antigamente, ninguém sabe quem construiu, porque o cristianismo não existia, um monte de coisa, assim, e as pessoas que, assim, acreditavam que tinha aquela estatueta pequenininha que ele acha no Exorcista 1, que aparece ele pegando, assim, então, é muito legal, porque eles recriam aquela cena lá antiga pra pegar e mostrar ali, claro, não é exatamente igual, mas pra quem viu o primeiro, dá pra ter uma noção, que é aquilo ali que eles estão mostrando, daí ele fica procurando, fica procurando, daí tem uns outros enredos, né, e tal, e tem um outro padre que, tipo, fica, é, tipo, muito fã das coisas que o padre Mary fez quando ele era padre, e fica babando o ovo dele, no caso. Então, acontece vários acontecimentos, e o povo de lá é extremamente supersticioso e achava meio esquisito, levava meio a mal o padre estar ali, então, é uma série de coisas, assim, que te faz ficar presa no filme, o filme tem uma hora e cinquenta e poucos, assim, eu fiquei essa uma hora e cinquenta o tempo todo olhando, assim, pro filme, porque é incrível, é realmente incrível, assim, olha, eu fiquei deslumbrada com esse filme, não achei que poderia ser tão bom quanto é, as cenas de possessão também é muito melhor, claro que os efeitos são muito melhores do que o de setenta e poucos, né, e, assim, é muito triste também pro padre Mary isso, porque acontece uma coisa muito, assim, trágica no final, e dá pra entender, daí, toda a vida dele, e no final ele resolve dele, toma uma atitude, ele vai ser padre de novo, ou ele vai continuar só sendo um arqueólogo? Então, tem muitas coisas nesse filme, assim, que fecham com o primeiro e te dá um esclarecimento maravilhoso, porque, assim, quando eu gosto muito de um filme, eu gosto de saber de tudo daquele filme ali, e esse, o início, fez completamente sentido, não foi um filme que foi nada a ver, sabe, então, porque muitos tentam esclarecer e fica pior, né, mas, então, demais, eu super recomendo esse filme, principalmente pros fãs de Exorcista, até mais!